E aí, galerinha do YouTube, beleza? Aqui é o Edu e vou mostrar mais um vídeo. Meta de likes pra esse vídeo, 29 mil likes, que esse vídeo vai estar muito legal. Já deixa o seu like, ativa o sininho pra receber notificação, comenta bastante pra fazer um próximo desafio, porque me desafiaram a dar 300 mil com a Bárbara num carregado, com ela no level 60. Eu não posso mexer em mais nada nela. Eu fui desafiado, então eu vou tentar fazer esse vídeo. Ele falou que tem que ser no mundo aberto, não pode ser no Abismo 7, que dá cento e poucos mil lá de dano crítico. E eu posso tentar do jeito que eu quiser, mas tem que dar 300 mil com ela no level que tá aqui. Entendeu? Então, se aparecer o botão raipar, já raipa aí, dá aquela força, o seu comentário, como eu disse, ajuda bastante. Já deixa o próximo desafio que vocês querem que eu faça aí, porque o Genshin não tem conteúdo de bosta nenhuma, e eu não vou ficar falando sobre as novidades da atualização pra dar hype pra esse jogo lixo. Você entendeu? Eu quero mais que esse jogo se foda, que essa empresa vagabunda, que não faz nada pra melhorar o jogo. Não vou ficar dando hype pra esse... Então, vamos lá. É... Eu vou usar essa comp, lógico, porque eu não sou burro, né? E aqui, vamos ver, o que que nós vamos fazer com a Bárbara? Eu vou usar o nível do New Villette, né? Eu vou usar o nível do New Villette, com certeza eu vou ir no boss do Scaraboxi, foda-se. Tô nem aí. Deixa eu só ver um negócio, eu não tenho profundezas, né? Não tenho. Não tenho profundezas, não tenho. Ah, e agora ferrou, eu não tenho profundezas, não tenho, não tenho profundezas. Hum... É... E agora, hein? Hum... É... Eu não tenho ampuleta de... Ah, não, tem sim, tem no... Nossa! Salvou, hein, Tartagra. Porra, vamos agora de profundezas. Eu vou de profundezas, tô nem aí. Tô nem aí, eu vou de profundezas, pô. Cês tá ligado que quando a Bárbara nascer um Uzuê, ela consegue ganhar... Ela consegue ganhar 15 de dano hidro, né? Só tem que ficar longe do bicho pra não... Pra não fuder as reações, né? Olha lá, essa Bárbara. Aí eu vou usar fúdia, eu tô nem aí. O cara falou que podia ser do jeito que eu quiser. Do jeito que eu quiser, do jeito que eu quiser, porra. Entendeu? Eu vou roubar o dano hidro da furina aqui, mano. Legal, tacã, vamos ver. Ah, não, ficou com 68 de taxa ainda. Ficou razoável, ficou razoável. É, a furina, cês já sabem o que eu vou fazer aqui, né, pô? Cês não é bobo, né? É, molequinho, cês não é bobo não, né? Tá? O desafio é dar 300 mil. Não quero nem saber como que eu vou dar. Eu tenho que dar. Cê entendeu? Não quero saber como eu vou dar. Eu tenho simplesmente que dar. Eu não vou pôr doido de vida, doido de vida na furina, porque eu vou perder muito tempo. Então vamos lá fazer umas food agora. Agora a Bárbara já tá devidamente mais ou menos buildada, né? É, mais ou menos também, né? Não tá lá aquelas coisas. Vamos aqui com a nossa amiga Bárbara. Eu tenho que acabar logo esse vídeo, porque eu ainda tenho que ir no mercado comprar mistura, porque aqui em casa 10 quilos de carne não dura uma semana. Eu crio onça aqui em casa. É... Não, caramba. Eu vim fazer um negócio de dano hidro, pô. Aê, legal. Fiz um de dano hidro. Beleza. Legal. Agora a gente vem aqui. Eu acho que eu tenho um de 20 de dano e 20 de taxa aqui já pronto. Eu vou usar só isso. Tenho, tenho. Então vamos lá. Tamo aqui já com a comp preparada. Ele falou que podia ser onde eu quisesse, do jeito que eu quisesse, mas tinha que ser no mundo aberto. Não poderia ser no Abismo 7 lá, que dá 120 de dano crítico. Então eu vou fazer no bode escaramouche. Eu quero que se dane. Entendeu? Vamos lá com a nossa Bárbara. O desafio dá 300 mil. Ele falou que se eu desse 300 mil, ele ia dar um prêmio pra mim, né? Será que é o redondo? Será que eu vou ganhar um redondo? Não tô sabendo não. Vamos ver aqui. Eu acho que tá todo mundo certo, né? Tá. É... Foda-se. Vamos lá. É... Vamos lá. Vamos lá. Legal. Legal aqui. O escaramouche. Legal. O escaramouche. É um boss que vai apanhar bastante, pô. Legal, legal. Já vamos tentar fazer uma simulação de como vai ser? Já vamos tentar fazer uma simulação de como vai ser aqui. É... Não deu pra fazer uma simulação de como vai ser não, porque eu tirei o ídolo do bicho. Desculpa. 90k já tá batendo aqui, ó. Que ele tem resistência. Olha, Bárbara. Que isso, hein, Bárbara? Vira o caúcho do casu. É... Eu acho que é isso que eu vou ter que fazer. Ele já caiu. Legal. Legal, legal. Isso aqui é legal. Bom, vamos lá. Agora é a hora da decisão. É... Já deixa eu ativar as food aqui, pra mim depois não esquecer. 20 de dano crítico aqui. Cadê de dano hidro? Agora é a hora, galera. Eu sei que eu vou errar tudo. Eu vou fazer cagada aqui. Vocês vão ficar bravos comigo. Mas a vida é assim mesmo. A vida é um constante fracasso e nada de sucesso. Entendeu? E eu tenho que assumir que eu sou fracassado, que não é culpa dos outros que acontece comigo. Entendeu? É isso aí. Vamos lá, né? Aí, peguei aqui. O cara tá querendo me atacar aqui, gente. Tá difícil? Ah, o Bennett quebra aqui, cacete. Tá moscando, pô. É agora, gente. Eu vou fazer tudo errado. Tô até prevendo. Eu vou fazer tudo errado, gente. Eu vou fazer tudo errado. Mas eu tô até prevendo que eu vou fazer tudo errado, porra. Vamos lá. Não mata. Não mata, bichinho da furina. Aí, não matou. Ufa. Eu esqueci de usar o E da Bárbara. Minha nossa senhora, eu esqueci de usar o E da Bárbara pra ganhar 15 de dano hidro. Merda. Bom, voltando aqui, galera. Vou tentar fazer de novo aqui. Eu não vou esquecer do E da Bárbara. Mas eu acho que não vai dar. Pro dano que deu ali, mano, eu acho que não vai dar, não. Meu Deus, eu mexi na sense do mouse. Puta merda. Puta merda. Puta merda. Eu vou ter que pôr o Hiller aqui, senão o Cazuo vai morrer, cacete. Eu mexi na sense do mouse, mano. Meu Deus, no meio do desafio eu mexi na sense do mouse. Putz, sabe quando você... Tem um botão que mexe na sense aqui. Eu acho que eu mexi nele. Droga. Agora ferrou. Tá com a sense errada. É agora, galera. Eu não posso esquecer do E da Bárbara. Mas eu acho que não vai dar. Deu muito pouco dano de primeira, pô. Não vai dar. Não vai dar, pô. Bom, voltando aqui de novo, agora eu não vou errar. Agora é sem erro. Agora é sem erro, irmão. Eu tive que fazer uma outra food diferente aqui, porque acabou minhas food de dano e taxa e não quis vir. Agora vai dar certo. Agora não tem como não dar certo, porra. Agora vai dar certo, pô. Relaxa. Relaxa, relaxa que o pai tá on agora. O pai tá on, relaxa. Relaxa, meus filhos. O pai tá on agora, pô. É agora, pô. É agora. Esquece, papai. Esqueça tudo, papai. Esqueça tudo, papai. Esqueça tudo. Vamos lá. Beleza. Legal. Derrubamos ele. Esqueça tudo, papai. É agora. É agora. Esqueça tudo. Esqueça tudo. Beleza. Esqueça tudo, papai. Esqueça tudo, papai. Não deu 300 mil, gente. Fracassei no desafio. Eu não vou mexer em mais nada, porque eu já tô ficando o lelé da cuca. Desculpa, galera. Fracassei. 294 mil. E eu não vou tentar mais. Não vou. Não vou mexer em mais nada. Não. Não. Eu não sou obrigado. Obrigado. Obrigado.